Hello casados, namorados, enamorados, apaixonados! Hoje pra você, algumas diquinhas de presentes para o dia dos namorados com significado. Eu perguntei aqui uma seleção de coisas que eu já fiz. Bom, quem me conhece sabe que eu sempre gosto de fazer algo muito personalizado, algo que tem algum significado, que faz algum sentido para a nossa vida, para a vida do casal. Então, eu sempre compro um presente assim, uma blusa, um tênis, algo que ele queira, mas eu crio também algo romântico, algo que dá um senso de pertencimento, da relação, de que tem um chamego diferente. Vou começar com vocês por esse álbum. Esse álbum eu dei de casamento. Aqui ele fez uma cartinha pra mim, tá aqui dentro. Foi muito barato fazer esse álbum, acho que eu paguei 90 reais. Eu selecionei algumas coisas, aqui eu fiz uma carta falando dos nossos dois anos de casamento. E aqui começou com uma historinha, é, vem cá, deixa eu te dar um cheirinho. Aqui eu coloquei datas, uma ficha técnica do primeiro beijo, o primeiro date, namoro, noivado. Eu tenho esses dados porque eu sou a louca da agenda, eu anoto tudo. Mas se você não tiver, tudo bem. Coloquei viagens que a gente fez, tudo que foi relevante, como se fosse uma linha do tempo mesmo, uma história da nossa vida. E aqui, como tudo começou, as festas, que foram as festas em escarpas, nosso primeiro date, viagens que foram importantes. Eu tenho também mania, sempre coloquei, sempre fiz print de algumas conversas bonitinhas que a gente tinha. E eu tenho tudo armazenado num álbum que eu coloco nosso, né, chamado amor. Todas as coisas que eu acho que são bacanas no nosso relacionamento, coisas, mensagens que a gente trocou. Então eu trouxe aqui também, mensagens que a gente trocou no passado, que foram românticas e tudo mais. Um dia isso aqui, gente, vai ser um livro de memória. A gente vai saber como que a gente era, que tipo de mensagem a gente trocava lá no início, lá no passado. Então aqui, coloquei foto da nossa primeira casa juntos. Enfim, vocês podem fazer um albino. Eu combinei com ele também, é uma dica legal, se você é casado. De ano em ano, a gente escreve uma carta um para o outro. E aí a gente faz uma recapitulação de como foi o nosso ano juntos. Então essa aqui eu escrevi para ele. Ele escreveu para mim. A minha bonitinha, no papel dele, no caderno. Mas tudo bem, o que vale a intenção. Mas nós estamos criando uma tradição familiar. Então todo ano a gente troca cartas. Um dia isso vai ser o nosso baú de memórias. Esse aqui também foi um presente na época que a gente estava namorando. Comprei uma caixa simples. Como é que chama isso aqui? Papelão. É, papel. Papelão. É, de papelão. Uma caixa de papelão. E imprimi várias fotos nossas, todas no preto e branco. E decorei a caixa com fotos. Dentro da caixa, eu fiz um pergaminho. Que na verdade, nada mais é do que uma folha que eu queimei com um isqueiro aqui. Para dar uma aparência de velho. E coloquei uma música que diz muito assim do meu sentimento. Para ele nessa caixa. Isso aqui era muito legal. É um brotinho. Você compra isso aqui, acho que você acha na internet. Vem um brotinho mesmo. Vem terra e uma semente. E aí você coloca aqui, aqui é um vasinho. E aí sobe uma plantinha. A plantinha do amor. Muito fofo. Você pode decorar na cozinha. Pode colocar na mesinha do escritório. Bem simbólico. Para vir a criatividade de você, de algo que você possa criar para o casal. Que tenha a ver com a vida dos dois. Esteja muito no estado presente. Eu, por exemplo, me dei conta, observei que meu marido adora basquete. Ele ficava vendo a final da NBA e tudo mais. O que eu fiz? Comprei para ele. Comprei para ele o Michael Jordan, porque ele estava assistindo a série lá, viciado. E um pequeno Lebron James. Não sei se está focando, mas é uma miniatura. Porque ele adora. Ele ama assistir o Batman. Toda vez que está passando filme, ele assiste de novo o mesmo filme. Comprei um Batman também, um brinquedinho. E aí, feita lá, o closet. É só uma forma divertida, lúdica. De dar um presente que você sabe que tem significado para ele. Já dei também porta-retrato para ele colocar na mesa do escritório. Uma de nós dois. Ele num momento super feliz, a carinha boa. E minha, lógico, bonita, arrumada. Para ele ter sempre na mente dele, estar sempre me vendo lá, bonitona. Eu não tenho mais aqui, mas eu lembro que eu já dei para ele no início do namoro, uma cesta de alimentos saudáveis. Ele estava querendo começar, fazer uma dieta, se alimentar bem. Eu fui no Mercado Central e comprei um tanto de coisa. Comprei mel, comprei chia, linhaça dourada, aveia, manteiga de amendoim. E fiz um baúzinho com tanto de comidinhas gostosas para ele. Isso é muito legal também. Agora, se você quer uma coisa mais sexy, uma coisa mais picante, para deixar as coisas, né? Tchan, tchan, tchan. Vou sugerir aqui duas coisas. Uma, comprei uma calcinha diferente, uma calcinha que tem uma abertura em determinado momento. E vai avisando ele durante o dia. Não chega, de repente, tcharam, do nada, não, porque o cara, às vezes, ele não vai saber como corresponder, como responder aquilo. Então, você pode se vestir de uma forma sensual, colocar uma lingerie e vai avisando ele ao longo do dia. Olha, hoje tem uma coisa especial. Prepara a sua visão. Eu vou querer que você beija cada pedacinho. Então, você vai preparando, vai fazendo ele ficar pensando em você o dia inteiro com você na cabeça. Uma coisa que eu já fiz também, quando a gente estava no início do namoro, é ir para um restaurante juntos. E chegando no restaurante, fui até o banheiro, tirei a calcinha. E na mesa, eu e ele, eu cheguei e passei aqui. Toma aqui a minha calcinha. E aí, ele teve que guardar dentro do bolso. E assim, foi uma atitude meio inesperada. Ele não esperava aquilo, mas ele passou, né, a noite lá no restaurante com a minha calcinha dentro do bolso, sabendo que ele estava sem calcinha. Então, assim, criou todo um clima de luxúria, de luxúria não, de erótico, né, de sensual naquele momento. Gostaram dessas dicas, de presentes e dessas mais apimentadas? Qual que foi o mais interessante? Espero que tenha gostado e compartilhe. Um beijo e até a próxima!